Música Música Mambo tibere uwea, Vamjanku vere uwea Ala nekia nagande, nama lala vere uwea Mambo tibere uwea, Vakitivo vere uwea Ala nekia nagande, nama mamamambere uwea Unosaka, Jogu junopata pei Na maneno mogu watu naga beii Bapa show punavibanda beii Etoka muanza motion? Imbaka banza bae Tunasaka changei? Tuco real niggas Ono fake you ono fake niggas Umu kichana kueli? WANA HIV NIX You motherfucker you fake niggas People race mi nasaka do Miki fani upasty? WANA FANIA slow Nazinyaka cashi? Nazifan you show Deshi deshi nazinaka bro Kitoka bongo e tuneabuuk a Kenya Naka bakkote yanipaka penas Momangali na inapenya penya Tunawachambali WANA HENYE HENYE Tunapat a cashi now we run to extras Like and racing, we show the faces Know they hate, but we like the haters Tenga kretti, tunatenga paster Quem não gosta de mim, não é muito longo Se chegar aqui sempre, eu não me pego Quem está aqui me toca, não é muito bom Se quiser, um pouco Mano que ficou mal que eu a minha Mano que eu a minha minha Entenderam a minha mãe Eu não tenho que ganhar Eu a minha mãe 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 BAMU BOTI BERERE UYAA BAMJEGU BERERE UYAA Hala negia da nande Na malala mere UYAA BAMU BOTI BERERE UYAA BAKITIVO BERERE UYAA Hala negia da nande Na mamama mere UYAA Tuka muda, tu når fanya hasue Maisha sida, to fudia gasho Tuka mbuga, misi choki bado Miga fuga, misi takibado Uki snitchi missi reply sex Uki snitchi you gonna cry bestie Snitchi you'll never try this Now you wish you gonna die bestie Killam goma minapanya moto Zina choma choma zina watcha moto Vidya koma mistaki totos Still shining soma natafuta posho Nangila nananeka shado Uko gati e mnade Bake vijewa alivote Vafilipo nega gwade Nangila nananeka shado Uko gati e mnade Bake vijewa alivote Vafilipo nega gwade Yuma bado vime casa Kuko chini tuna panda Tumeki bingo tuna pata mshiko Tuna muda wako wako Bake vijewa alivote Yuma bayi bayianyaya Gateki hanamro kaya Tinani maniko, yaya Washa 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 wase washa 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos